Sobre, no silêncio, passar muita informação, eu aqui em Monserage, quando ele foi feita a exposição aqui no Converte de Obrado, a qual eu ajudei na montagem, tive a perceção da obra do homem, do homem que durante anos transitou neste planeta e que teve um percurso que só uma alma muito antiga consegue marcar e trazer do não tangível para o tangível aquela informação. Havia muitos portais, aquele homem passou muitos portais e quando eu estava concentrada em diálogo, pintar o que eu senti sobre esse homem, fui parar outra vez a um portal. Sendo que, para mim, a morte é uma passagem, com muitas mortes que já temos em nós. Só que é efetivamente a passagem do plano não físico, não é? Para o não físico. Do físico para o não físico. E nessa perspectiva eu senti que aquele homem viveu isso e trouxe isso enquanto vida aqui. Ou seja, ele trouxe e falou sempre do silêncio que tem a ver com a morte. E para mim, essa é, para mim, o marco maior daquele homem foi, através da monocrimia, chegar já a esse estádio de equilíbrio interior, de transcendência do ser. E essa é a obra que eu acho que o Fernando deixou uma herança ao mundo. Não tem a ver com nós que estamos aqui ao mundo. E acho que esse testemunho só poucos é que conseguem tocar. Há um pintor português que já faleceu, que se me dá-se noção. E o dá-se noção, ele deixou uma frase para nós refletirmos. Não nasce artista quem quer. Não nasce artista quem é. Esta frase, para mim, guiou-me na percepção de que, efetivamente, há seres que vêm com um determinado trabalho, determinada missão, de legado, de uma consciência superior, de uma outra engenharia cósmica. Não tem a ver com a dimensão do humano, mas que soube, aqui nestas telas, colocar essa dimensão cósmica. Por isso, vos agradeço também, porque, através da vossa existência, hoje estamos aqui, a partilhar esta tela que está aqui, como em tudo, inacabada. Obrigado.